Mau, mau, mau Claro que tem jeito O governador tem que chamar a si As polícias civil e militar Aostrar elas a importância que tem pra Bahia Tá, mas... Por que você não fez na sua vez? É... Quer dizer... E... O que foi? Fiz um bom negócio Me diz por que não fez?